Felipe Dávila, Fundo Eleitoral, vai lá. Isso, o pré-candidato do novo à presidência enviou hoje uma carta aos demais concorrentes ao cargo pedindo que eles não utilizem o Fundo Eleitoral. A ideia seria devolver as cotas de cada partido ao Tesouro. Nesse ano, lembrando, o fundo será de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Nesse texto da carta, o Dávila afirmou o seguinte. Saúde, educação, mobilidade, habitação, segurança, meio ambiente e todas as demais áreas carecem desse dinheiro para melhorar a vida e resgatar a dignidade do povo brasileiro. Olha, eu já disse, o Felipe é meu amigo, gosto dele, é uma das pessoas mais decentes que eu conheço, um homem honesto, correto, um papo excelente. Agora, eu absolutamente não concordo com isso. Não concordo, primeiro, porque não vai acontecer, mesmo, é impossível de acontecer. Segundo, Felipe, quem é que ia financiar as campanhas? Como é proibido o financiamento privado de empresas, as empresas não podem doar, o que eu acho um absurdo, eu sou contra essa proibição. Eu acho que as empresas deveriam poder doar, sim, ter um mecanismo diferente da lei que a gente tinha. No mundo inteiro as empresas participam. Aqui não participam. Nos Estados Unidos, ah, não doa para partido, doa para comitê, o comitê doa para partido, enfim, tem lá todo um mecanismo. Mas há doação privada e há doação privada em todas as democracias. Aqui se proibiu a doação de empresas privadas, há doação de pessoas físicas, um limite, né? E mesmo assim, Felipe, mesmo com fundo, ainda há a Caixa 2. Se não houver doação nem privada nem pública, o financiamento nem privado nem público, quem financia a eleição, ou são os privados fazendo as doações, sempre insuficientes, principalmente para partidos que são estruturas gigantescas, não é o caso do Novo, pode ser que venha a ser um dia, hoje não é, ou é o crime organizado, que tem dinheiro, ou as igrejas, que pegam ali as doações em dinheiro e a gente sabe que em razão da legislação tem de prestar, não tem de prestar conta do que faz com a grana. Algumas igrejas sérias têm essas licenças, outras nem tanto. E as nem tanto. Então, crime organizado, igreja, tudo aquilo que corrompe o processo político. entendo a sua iniciativa, eu, por meu gosto, jamais teria dinheiro de orçamento em eleição, eu lutei muito contra isso, eu escrevi centenas de textos contra essa proposta, porque eu era contra a proibição da doação de empresas privadas à campanha. E até hoje, acho que o Supremo errou, porque até hoje não vejo nada na Constituição que proíba. Esse é um dos momentos em que o Supremo entrou e legislou. E sim, eu sou contra o Supremo legislar, nesse caso e em outros. Apenas que tem gente vendo o Supremo legislando, onde apenas está defendendo direitos fundamentais. Apenas que tem gente vendo o Supremo legislar, onde está defendendo direitos fundamentais. E aí E aí E aí